Paris, Peugeot tem boas oportunidades, a loja sempre repleta de boas oportunidades e sempre linha completa também, né Ricardo? Exatamente, pensou em Peugeot, pensou Paris. O que você quiser da linha Peugeot, aqui nós temos tudo a pronta entrega pra você que tá assistindo e falou gente, esse carro tá em falta, não, vem aqui que aqui tem pra você. Aqui sempre tem preços excepcionais, você vai dar preço nesse carro? Exatamente, esse carro é o 206 Selecion, ele é o mais básico da categoria, 1.016 baulas, só que olha só, Mônica, o mais básico vem, aro 14, calota, friso lateral, protetor de cáter, ar quente, chave codificada, vidros verdes, enfim, super completo pra você, a partir de R$ 17.950. Gente, o básico da Peugeot vem completos, é brincadeira um negócio desse, se você quiser uma coisinha ou outra é praticamente detalhe. Agora, você tem outros modelos, tem outras cores, tem acessórios, olha só que carro legal aqui. Nós temos a linha 306 também, a pronta entrega pra você, temos o sedã, esse carro é maravilhoso, inclusive esse que ele tá mostrando com banco de cor, com preços imbatíveis no mercado. É mesmo? Exatamente. Entrou na loja, compra, não é mesmo? Entrou na loja, não tem como não fazer negócio. É claro que faz, porque olha, é um carro super, super na categoria, venha buscar. Agora, quem procura o 306, eu diria que esse aqui é uma bela oportunidade, Ricardo. Nós vamos fazer pra você que tá assistindo o Shop Tour, nesse 306 hatchback, 1.8, 16 volas, ar, direção, vidro elétrico, trava elétrica, airbag duplo, a partir de R$ 24.990. Mas não são muitos que você tem aqui não, né? Não, são últimas unidades. Últimas unidades e não é conversa de vendedor não, porque o Ricardo não faz isso não. Exatamente. É de verdade. Então, venha pra cá, porque essa loja aqui é completa, fica aqui na Doutor Gastão Vidical. 741, em frente ao César de São Paulo, o telefone desta loja é 3835 9292. Também? Temos uma loja em Guarulhos pra você e o telefone de lá é 6441 1000. E não esqueça, temos o consórcio também, a partir de R$ 369, você começa a sonhar com o seu Peugeot Zero. Brincadeira, pensou? Peugeot, pensou? Paris, é aqui mesmo.